Tava ansioso pra semana passar rápido, né? Pois pronto, hoje é o dia de pisar fundo com o Volkswagen Jetta GLI e ver como ele se sai aqui em Interlagos em busca da melhor volta. Mas antes da nossa volta rápida, entra lá no nosso canal do YouTube pra conferir o marcha a marcha do Jetta GLI. Agora chega de conversa e bora acelerar? Vamos lá! Abrindo a volta rápida com o Jetta GLI em Interlagos. Quarta marcha, terceira marcha, segunda marcha, entra no S do Sena, mata a terceirinha. Contornando, bonito, jetão! Jetta GLI está valente! Aí freia forte, entrada do lago, terceira marcha, escorregando nas quatro, impressionante o comportamento. Muito divertido esperar isso de um sedã. 150, 160, agora freia! E deixa ele escorregar. Que divertido, impressionante, como eu gosto disso aqui. É impressionante. Interlagos é um lugar que você consegue tirar diversão com qualquer carro. E olha, o Jetta GLI com os 230 cavalos é bem divertido. Suspensão independente nas quatro rodas, trabalhando duro aqui em Interlagos. Agora freia forte. Botar uma segundinha pra sair com mais força ainda pra descer a junção. Pé cravado. Contornando a junção. Agora entrando na junção. Pé cravado no Jetta GLI. Bota o motorzão turbo pra trabalhar. É 230 cavalos com o pé cravado aqui em Interlagos. Vai fazer bonito. Impressionante. 170, 180, 180, 190, 200 e freia. Esse carro me surpreendeu bonito. Jetta GLI 2.0. Olha, realmente o carro me surpreendeu, viu? Vai ter muito marmanjo levando os filhos pra escola durante a semana. E no final de semana encarando um belo track day e se divertindo. Motor com muita pegada. Já começa em giro baixo. Bem interessante. Gostei do brinquedo. Valeu. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri